A sozinha do caixão, sempre na vida forte, é o cara de amor Tudo tanto canta, na alegria e na dor O sentimento não para, pois todo o mais carinho Tem amor infinito, cantarei de outra Faz puta grana, faz puta grana Sempre ao seu lado a ter um rio E a vida é você, e a torcida do caixão Sempre domina, nós viemos para te apoiar E a torcida do caixão E a torcida do caixão A torcida do caixão E a torcida do caixão E a torcida do caixão